Onde está a cultura? A cultura está no menino, que teve a oportunidade de virar músico em uma das maiores orquestras do país. A cultura está na menina, que salta de um barco e vira bailarina em um centro cultural em Corumbá. Está em uma exposição arqueológica em um dos maiores e mais importantes museus do Brasil, que vai voltar a ser o maior do Brasil. E também está na forma da cerâmica, nas mãos de mulheres no interior do Pará. A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. A完了 Rossi quando chegamos ao Brasil. APERANÇÃO APERANÇÃO A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos a mais um concerto da temporada virtual do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Desta vez, com uma série que homenageia o compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Quem nunca ouviu aqueles quatro famosos compassos? Tum, 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 tum. É com esta serenata que vamos iniciar o concerto. Na verdade, Aime Klein in Art Musik foi a pequena inscrição que Mozart colocou no seu catálogo sobre essa peça. E ela só foi editada muito depois da sua morte, quando, dentre outras inúmeras obras, a sua esposa, então viúva, levou até um editor para vendê-las. Entremeando duas obras de Mozart, nós vamos poder ouvir o famoso minueto de Boccherini. Esse compositor italiano, que apesar de ser conhecido principalmente por esse minueto, escreveu inúmeras obras para música de câmara, além de 30 sinfonias e 12 grandes concertos para violoncelo. Uma característica interessante desse minueto é que podemos ouvir nos pizzicatos do acompanhamento uma alusão à guitarra espanhola ou ao violão acompanhando a melodia principal. É uma alusão à Madri, onde Boccherini trabalhou durante anos a fio de sua vida. E demonstrando a pluralidade da escrita de Mozart, Encerramos este concerto com Adagio e Fuga em Dó Menor para Cordas. Uma peça mais densa, na qual começamos com uma abertura muito solene, com seu ritmo pontuado, e encerramos com uma fuga a quatro partes, onde os naipes das cordas graves começam, depois violas, segundos violinos e terminando nos primeiros violinos. Tenham todos um excelente espetáculo. E não deixem de acompanhar a nossa temporada virtual. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.